Deus de amor Deus de paz Que fecha a boca de leões famintos Acalmando os corações Deus que tudo projetou conforme o seu querer E que reina sobre toda criação E ainda assim não se esquece do perdido pecado Concedendo-lhe a sua salvação Bem mais perto eu desejo estar Pra te conhecer, pra ouvir tua voz Cada instante em que eu viver Pra fazer reconhecida tua glória Pra brilhar a tua luz Por onde eu vou Deus de amor Deus de amor Que guia o seu povo em pleno deserto Faz da rocha brotar água E mostra o seu poder Deus de paz Que fecha a boca de leões famintos Deus que tudo projetou conforme o seu querer E que reina sobre toda criação E ainda assim não se esquece do perdido pecador Concedendo-lhe a sua salvação Bem mais perto eu desejo estar Pra te conhecer, pra te conhecer, pra ouvir tua voz Cada instante em que eu viver Pra fazer reconhecer, pra fazer reconhecida tua glória Pra brilhar a tua luz Por onde eu iria Por onde eu vou Criei em mim um puro coração E renova em mim um espírito estável Eu não me dizer Não me dizer de tua presença Não me dizer de tua presença Bem mais perto eu desejo estar Pra te conhecer, pra ouvir tua voz Cada instante em que eu viver Pra fazer reconhecer, pra fazer reconhecida tua glória Pra brilhar a tua luz Pra brilhar a tua luz Por onde eu vou Bem mais perto eu desejo estar Pra te conhecer, pra ouvir tua voz Cada instante em que eu viver Pra fazer reconhecer, pra fazer reconhecida tua glória Pra brilhar a tua luz Por onde eu vou Mais perto quero estar Meu Deus de ti E ainda que seja a dor Queimeu na ti Eis meu constante chorar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti E ainda que seja a dor E ainda que seja a dor E ainda que seja a dor Vem mais perto